Olá desenvolvedores, meu nome é Rafael Benevides e eu sou diretor de Developer Experience na Red Hat. Esse canal é o Dev Experience Time e hoje você vai aprender um pouco mais sobre Containers Linux, também conhecido como Docker. Então, esse canal é focado em desenvolvimento de aplicações, especificamente Java. Com foco em Cloud Native, práticas DevOps e tudo mais relacionado a Containers. Hoje em dia, Containers se tornaram bastante populares em 2014 e 2015. Só que hoje em dia faz todo sentido você dominar essa tecnologia, até por isso que esse canal vai começar com uma introdução a Docker. Porque se você for fazer o deploy de uma aplicação em produção, é interessante que você faça o deploy de um container dentro de uma plataforma como o Kubernetes, que é um orquestrador de containers. Então, esse conhecimento de containers é extremamente válido. Então, já que a gente precisa conhecer um pouco sobre containers, nós vamos começar do básico, vendo como que funciona o Docker. O Docker, ele trabalha utilizando uma funcionalidade do Linux, que ele permite o isolamento de processos. Então, o Docker é essencialmente uma tecnologia Linux, por isso que também é chamado de containers Linux. E o Docker ficou bastante popular, porque ele simplificou a utilização dessa funcionalidade do kernel do Linux, distribuindo o container em duas práticas, em dois comandos, em duas partes. Uma é o Docker Client, que permite você interagir com o daemon, que está executando dentro de uma máquina Linux. Eu estou utilizando aqui na minha máquina um Mac, mas quando eu instalo o Docker para Mac, ele executa uma pequena máquina virtual com Linux, para que eu possa executar os meus processos lá dentro. Ok? Tanto que se eu fizer um Docker PS, esse comando está sendo enviado para o daemon, que é uma máquina Linux. Ok? Bom, o que acontece? Se eu quiser executar uma imagem, um container, eu tenho que passar o nome da imagem, com o comando docker run e o nome da imagem. Esse comando é enviado para o daemon, o daemon vai lá no Docker Hub, pega a imagem que você quer e faz o download dela. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Docker Hub e imagens em outros vídeos. Mas, essencialmente, o que você precisa saber agora é que uma vez que a imagem foi feita o download localmente, ele cria um container. Se eu executar o mesmo comando uma segunda vez, não há necessidade mais de fazer o download da imagem, a segunda execução é bem mais rápida, porque é só criar o container. Vamos ver isso na prática aqui. Como eu falei, eu estou dentro de uma máquina, de um laptop com Mac. E se eu quiser executar o Fedora, eu passo aqui o nome da imagem, docker run Fedora. Quando eu faço esse comando aqui, ele vai ver que eu não tenho a imagem localmente. Ele vai trazer a imagem Fedora para dentro do meu daemon e vai executar o comando. Quer dizer, vai executar o container. Veja que aparentemente, quando ele terminar o download, aparentemente não aconteceu nada. Só que o container foi criado, antes que eu possa verificar aqui docker ps-a, para listar todos os containers. O container foi criado e ele parou de ser executado, alguns segundos atrás. Ele deu um nome aqui, Recursing Driscoll, que é um nome engraçadinho que o docker demon dá para os seus containers, se você não especificar. E ele cria também um identificador para o container. Esse container aqui, ele simplesmente morreu. Por quê? Porque eu não falei o que eu quero fazer com ele. Como que eu especifico o que eu quero fazer com ele? Eu posso passar, depois do docker run, alguns comandos. Por exemplo, eu posso fazer um docker Fedora ls. Aqui eu fiz um ls dentro do container. Tanto que eu posso fazer um cat barra etc barra red hat release. Então, aqui ele falou que é um Fedora. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, eu estou executando dentro de um container. Só que cada vez que eu executo docker run, eu estou criando um novo container. Tanto que se eu fizer um docker ps-a, está aqui os três containers que eu criei. Um que eu não passei nada, aí o comando padrão é o bash. O ls, o cat etc red hat release e assim por diante. Se eu quiser executar um container de forma, se eu quiser executar o bash para me interagir com esse container, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou passar o nome da imagem, run Fedora, o bash e eu tenho que especificar aqui algumas flags. Eu vou especificar a flag i de interativa e t de terminal para eu ter um terminal onde eu consiga me interagir com ele. Veja só, se eu não passar o terminal, eu consigo até interagir com o container, né? Cd, etc, ls, mas eu não tenho um terminal, eu tenho simplesmente a saída. Se eu passar o terminal e não falar que é interativo, né? Eu até tenho o terminal aqui, mas eu não consigo me interagir com ele. Qualquer comando que eu passo, eu não consigo interagir. Então, eu preciso das duas flags, i e t, interativo e terminal, tá? Esse numerozinho aqui é o número do identificador do container. É um código SHA256 que ele sempre dá para quando eu crio um novo container. Tanto que se eu sair desse container, executar o docker run de novo, eu vou criar, né? O run sempre cria um novo container. Tá aqui, outro identificador. Então, olha só, eu vou criar, vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou ferrar com esse container. Tanto que se eu fizer um docrm-rf dentro do meu container, sem medo de ser feliz, eu estraguei o meu container, estraguei esse meu fedor aqui, não consigo fazer mais nada com ele. Eu simplesmente posso sair do container, executar uma nova réplica, e olha só, quão rápido isso é. Por isso que eu falo que as boas práticas dizem que hoje em dia, se você quiser fazer o deploy de uma aplicação, é interessante você utilizar em containers, porque é fácil você escalar, é fácil se algo der problema, você criar uma nova réplica, onde tudo está lá funcionando. Então, beleza. Eu já tenho um outro container fedor aqui funcionando, tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui, test.txt. Este é o meu arquivo dentro do container. Está aqui o meu arquivo. Se eu sair do meu container, o que acontece? Se eu der um docker ps-aq, para listar todos os containers, eu tenho vários containers aqui, eu não sei de dentro de qual eu criei o meu arquivo. Então, é interessante, quando eu criar um container, eu especificar também um nome, que aí eu vou saber lidar com o container, ou seja, menos menos name, meu, fedora. Aí, agora sim, eu tenho um nome, eu posso aqui, vamos lá, criar nosso arquivo de novo, vi-test.txt, opa, vi-test.txt, este é o meu arquivo, dentro do container, meu, fedora. Este é o nome do meu container. Então, está lá o meu arquivo. Se eu sair do meu container, fazer um docker, um docker ps, ele me mostra, né, alguns containers aqui em execução. Se eu fizer um docker ps, ele vai listar todos, inclusive os containers que estão parados. Inclusive, eu posso procurar o grepe, meu fedora. Se eu quiser voltar nesse container, eu não posso, primeiro, ele está parado, né, eu tenho que startar ele, docker start, meu fedora. Tanto se agora eu fizer um docker ps, eu tenho o meu fedora executando, e o cilibraten executando. Se eu quiser executar de novo o bash, para ver aquele meu arquivo que eu criei, não adianta eu fazer docker run, porque o docker run cria um novo container. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar, lembrando, de forma interativa e atribuindo um terminal, no container meu fedora, o que? É o comando que eu quiser. Eu posso fazer o cat barra teste ponto txt, ou eu posso executar o bash, e aí, se eu tenho o bash aqui, eu posso também, lá dentro, fazer o cat teste ponto txt. Então, esse é o básico, 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 de execução de containers. Se eu sair do meu container, e quiser apagar, o meu container, eu posso fazer o docker RM, e o nome do meu container, docker RM meu fedora, só que provavelmente ele vai falar, eu não posso apagar, porque esse container está em execução. Então, eu tenho que fazer o que? docker stop meu fedora, parei o container, e agora eu posso apagar o meu container. Então, tanto que se eu fizer o docker ps, grep meu, docker ps menos a, não existe mais esse container, esse container foi apagado, ok? Bom, só que eu criei um monte de lixo aqui, se eu fizer um docker ps menos a, eu tenho um monte de container lixo que foi criado, e eu queria me livrar deles facilmente. Se eu fizer o docker ps menos a, para listar todos, e passar o que, ele só me traz o identificador dos containers. Isso permite que eu possa fazer o seguinte, eu posso fazer um docker RM, e passar como saída do RM, o docker ps menos a que, para ele apagar todos os containers existentes, e é com exceção aqui de um que ele falou que está em execução, né? Vamos ver aqui, eu tenho esse em execução, posso apagar ele, posso interagir com ele pelo nome, só lembrando aqui, que eu posso fazer um docker stop, o nome do container, ou o identificador também, tá? Se eu fizer o docker stop, e o ID do container também funciona, tá? Tanto que agora eu posso, ps menos a, porque ele está parado, também posso apagar ele pelo nome, ou pelo ID, então isso é perfeitamente possível, tá? Agora vamos ver um outro container aqui, existe alguns containers que já vem com imagens, com uma execução padrão, por exemplo, o servidor wildfly, se eu quiser executar o servidor wildfly, o nome dele é docker, né? Docker run, boa prática, dá um nome, né? Meu, wildfly, e a imagem wildfly, né? Mesma coisa, não existe esse container aqui em execução, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download, né? Aqui você vê que ele tem um pouco, ele tem algumas camadas que são feitas, o download, eu vou entrar também em detalhes sobre como funcionam essas camadas, em outros vídeos, tá? Mas você vai ver aqui que ele vai fazer o download das camadas que compõem o wildfly, e uma vez que ele fez o download, ele vai criar um container para mim com o nome, meu wildfly, perfeito? Então vamos esperar aqui um pouquinho ele completar, fazer o download, e aí a gente vai ver que ele vai executar o container, e o container vai ficar em execução, tá? Já fez o download, está extraindo essa imagem, né? E aqui a gente vê que essa imagem, ela já permite, ela já executa, mesmo sem eu falar que é interativa ou terminal, ele já executa para mim o servidor wildfly, então ou seja, ele executou, eu não precisei instalar uma máquina virtual, Java no meu container, não precisei instalar o wildfly, ele já tem, essa imagem já tem tudo o que eu preciso, né? Então, eu executei o container, saí do container, ele matou o processo, mas geralmente não é isso que eu espero para um servidor, certo? Eu quero deixar um servidor em execução, eu não quero simplesmente startar e parar, né? Quando eu der o ctrl c, para que isso seja possível, primeiro, deixa eu apagar aqui, docrm, meu wildfly, né? para poder reutilizar o nome, eu vou usar a flag menos d, d não é de demo não, é de destacado, eu estou criando um processo detached, destacado, então, olha só, quando eu dou o menos d, ele dá para mim o nome do identificador, e esse container já está em execução, tanto que eu posso fazer aqui um docker ps, né? Eu vejo ali, que o meu servidor está sendo executado, né? O comando, o nome dele, e se eu quiser ver o que está em execução, o log desse container, eu posso fazer docker logs, e o nome do meu container, aqui ele listou todos os meus logs, lógico que se o log estivesse saindo, né? Eu posso executar o doc, se estivesse sendo produzido, eu poderia, assim como o comando tail menos f, eu posso fazer um docker logs menos f, que é o default, eu vou continuar seguindo o log, então, se o servidor, se eu tentar, se o servidor produzir mais saída, mais log, eu vou continuar em execução aqui. Aquele mesmo comando que eu fiz, o docker exec, eu também posso utilizar com o container, com o container já existente. Então, se eu pegar o meu oldfly, que está em execução, e executar o bash, eu tenho aqui, né? Eu posso ver em execução, psa x u, né? Que ele está executando aqui o processo Java, né? Ele subiu o oldfly, eu posso, inclusive, matar esse processo, né? Ou executar qualquer outro tipo de operação. Bom, se eu, se eu sei que esse meu container está em execução, eu posso também mandar um docker stop, o meu oldfly. Ele vai parar esse processo que está em execução, né? Você vê que ele, se eu olhar o log desse container, o processo foi parado. Se eu startar ele novamente, né? E olhar os logs, a gente vai ver que esse container está subindo novamente, que esse servidor está subindo novamente. Bom, agora que o servidor está no ar, a gente vê que ele está, que ele expõe aqui a porta 8080. Vamos ver aqui. Cadê os logs? Cadê? Aqui. Ele expõe a porta 8080. Então, vamos lá. Vamos tentar acessar aqui, localhost 8080. Ele está me dando conexão recusada. Por quê? Porque, por padrão, o docker não expõe tudo que você executou, todas as portas do container, até por questão de segurança, para o mundo exterior. Então, se eu quiser executar, ter acesso à porta 8080, vamos lá. Primeiro, vamos apagar esse container aqui. Docker RM, meu Docker stop. meu wildfly. Ah, vou até aproveitar para mostrar outro comando aqui. Se o container está em execução, eu posso dar um RM menos F para forçar. Meu wildfly parou e removeu o container. Vamos executar novamente. Docker run menos menos name, meu wildfly, destacado, o nome da imagem, e eu posso passar o quê? o menos P maiúsculo, tá? E aí, ele vai atribuir todas as portas do container para uma porta randômica, tá? Mas por... Ou, então, o menos P maiúsculo para eu fazer o mapeamento. Ou seja, a porta local com a porta do container. Então, eu estou mapeando a porta local com a porta 8080 do container. do container. Tá? Então, vamos lá. Executou. Dockerlogs menos F meu wildfly, né? O servidor já está em execução. E agora, se eu vier aqui, eu consigo acessar o wildfly na porta 8080. Tá? Vamos parar aqui. Né? Inclusive, eu tenho a... Né? Né? Depois eu vou mostrar aqui como liberar a console administrativa que roda em outra porta. Bom, vamos parar aqui. Se eu quisesse usar a porta... Outra porta. A porta 80. Né? Também é possível. Então, veja só que agora eu especifiquei o mapeamento da minha porta local 80 para a porta 8080 do container. Então, se eu vier aqui na porta 80, consigo acessar o meu wildfly. Eu criei esse mapeamento local para mim. Lógico que agora ele não está exposto mais na 8080. Opa! Isso. Conexão recusada. Não está mais exposto na porta 80. Bom, eu falei também do menos P maiúsculo, né? Para que isso é interessante? Imagina que eu queira executar várias réplicas do wildfly. eu quero formar um cluster de containers de wildfly. Eu posso pedir com P maiúsculo para o próprio daemon atribuir portas para mim. Lógico que eu vou deixar ele também gerar os nomes do container. Então, olha só, eu vou executar cinco réplicas aqui. uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco containers executando. Olha só, docker ps, né? Tenho cinco containers executando e aqui ele criou o mapeamento de portas para mim. 32768, 769, 770, 771, 772. Ou seja, o próprio container criou esse mapeamento. Então, eu posso executar cada um desses, acessar cada um desses containers, né? Tão logo eles estejam em execução. 32769, cadê? Docker ps, docker logs, e vamos pegar um aqui. Então, vamos acessar. 32769. Lógico que com vários containers em execução, a coisa vai ficando um pouco mais pesada, né? Então, 68, 327, 70. Então, tem vários containers ali em execução. deixando que o próprio daemon atribua as portas para mim. Vamos parar todos eles. Então, a gente vai usar aquele atalhozinho, né? docker rm menos f, passando a saída docker ps menos a e que para tudo que eu tenho em execução. Para e remove os containers. Perfeito? Bom, esse é o básico de execução de container do docker. Ah, a princípio, vamos só fazer mais uma brincadeirinha aqui. Deixa eu executar o meu wildfly, né? Na porta 8080. Né? Ah, a respeito, deixa eu parar aqui de novo. É, eu vi aqui que a console administrativa é na porta 9990. Se eu quiser passar outras portas, eu vou passando mais mapeamentos de porta, tá? menos p 9990 para 9990, tá? Se eu quiser 8443 menos p 8443 para 8443, tá? Você pode ver aqui também que ele usa algumas variáveis de ambiente, né? Java OPTS com esse parâmetro. se eu quiser sobrescrever a variável de ambiente, eu posso passar ela aqui também, por exemplo, o menos e Java OPTS é igual a menos x mx 300 megas, tá? Então, vou criar várias portas e vou passar também uma variável de ambiente para o meu container. Docker logs meu wildfly. Olha só, eu sobrescrevi a definição de menos x mx de dentro do container, tá? Bom, ah, deu algum errinho aqui, provavelmente porque 500 e 12, 300 megas não é suficiente, tá? Mas vamos para o nosso container aqui, essa é a vantagem, que está usando containers, eu posso parar o container e fazer outros, outras, outras brincadeiras, outros experimentos. Então, vamos executar um container aqui novamente, docker logs menos f, né? Vamos esperar aqui subir o container. Vamos lá na porta 8080, 8080 e agora eu já, né? Eu só preciso para ter acesso na porta administrativa 9990 ter um usuário, né? Um usuário cadastrado. Ah, a propósito, eu fiz o bind, ela está feito bind local, você vê que a porta 8443, ou a porta 8080, ela está feita nas interfaces externas, na porta de gerenciamento eu só tenho acesso local, mas isso nós vamos gravar outro vídeo especificamente sobre gerenciamento do Wildfly, ok? Esse vídeo, para não ficar muito extenso, ele encerra por aqui o básico de execução do docker, e se você tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários, aproveita, inscreva-se, clique no inscrever, inscreva-se nesse canal, para você poder ficar a par de outros vídeos. Muito, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, e até breve!